Olá pessoal tudo bom com vocês espero que sim comigo tudo bom graças a deus é um abraço a todos nós aí vocês aí que segue nosso canal aí um abração tá eu só tô muito feliz né ontem fui lá no postinho e deu tudo certo pelo encaminhamento pode botar a paupa de garanhão em cima de fazer a cirurgia do meu olho é um pouco demorado mas já deu primeiro passo né aqui pessoal tá aqui ó o caminhamento aqui ó chegando com o médico o caminhamento o caminhamento é esse daqui ó papai Oi segura cuidado mas não faz papai é papai peraú isso aqui é o coleiro agora que eu vou usar essa receita aqui pessoal que ele passou ó o que eu vou usar agora esse coleiro aqui eu tô usando um agora vai ser para vocês uma partida de de hoje escolher aqui ó é quatro vezes o dia para botar no meu olho lá durante 30 dias esse daqui é o que eu vou usar esse daqui ó no meu coleiro aqui ó tá vendo viu aqui ó o coleiro oi obrigado aqui aqui eu vou achar que eu tirei o caminho do caminhamento que tem que tirar para entregar a rede de saúde e manda na caminhamento lá para a roupa de garanhão e graças a Deus é a roupa é a roupa é a roupa é a roupa é a saúde saúde aqui está aqui Aqui tá na casa aqui fecha aqui hoje é Deus aواia para a gente cuidar lá né Graças a Deus você já deu o caminhamento Souto que vai entregar "- Saúde Lá 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 x tá afetando mais me incomodando mais é o esquerdo aí vai fazer a cirurgia desse quando der certo né depois no direito é isso aí pessoal eu vou mostrar para vocês o serviço que eu fiz aqui atrás e são torciriaco eu vi no vídeo de São Torciriaco né para plantar uma caixeira fazer uma missucona e botar uma aniva lá e eu acho que fica na medida mesmo eu vou plantar uma aniva ali e vou mostrar para vocês beleza aqui um pouquinho mostrar a vocês olá gente boa tarde eu tô na filmagem para falar um pouquinho aqui da agricultura aqui nós já plantamos feijão, pimentão, cebolinha, quiabo ali vem vindo aqui chega Patricinho aí gente vamos alinhando também ó tá é que é, plantou um monte de coisa aqui não foi mãe? plantou em batata foi isso ó batata de muçucco, coentro foi plantado foi pessoal tô aproveitando a terra o máximo isso aqui eu fiz um teste aqui da batata de muçucco, plantou uma batata aqui de muçucco e tem uns planta aqui essa minha né, uns planta aqui ó, não foi Cida? foi, essa minha musquenta aqui ó, aquele lá tem uns quiabo plantado ali ó aí tem uns quiabo plantado e pra cá tem mais então aqui ó olha olha o que meu amor, olha aqui ó, a pimenta aqui ó, a gente plantou aqui a pimenta, isso aqui ó, foi uma macaxeira que eu plantei né, que eu vi no vídeo de São Tociriaco, São Tociriaco plantou lá uma macaxeira, e assim é mais melhor de muçucco né, aí ele ensinou aqui assim ó, olha como é que bota o, 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 a mandeiva, deitada tá vendo meu, e vim, dentro, vem bem deitada, aqui ela vai, pra baixo tá na raiz né, é isso, e nós trunkamos aqui, acedo, patricinho, até nossas pimentas, e isso aqui ó tá vendo seu presente aqui ó很有 o prenter aqui ó, aqui é uma cova de melancia, aqui é umachenação aqui é outra de melancia, eu plantei aqui, o fofei e plantei aqui, essa melancia, tá vendo pessoal, aqui eu plantei umas batatas aqui ó, que é pra ver a diferença, da de imbuçuca pra de canteiro, eu plantei, chega pra cá Patrícia, vem pra cá Martina, e aqui eu plantei outras cofas de, aqui eu plantei outra coisa de melancia aqui ó, outra, outra melancia aqui Benedito, e aqui eu fiz as, mandioca, de mandioca, é isso, é, de mandioca eu fiz aqui ó, essa aqui, essa daqui ó, eu plantei sempre tudo lá na, na muçuca, fazer o teste, não é isso, fazer o teste pra ver, essa daqui foi pretada assim ó, no chão, não foi? aqui ó, de batata é pra eu ver como é que elas vão dar né meu é ó eu plantei a raizinha é isso nas prantuelas aqui ó foi ó, aqui, esse é o pé de mexa né ó, que é o pé de mexa né, tá bonito eu vou até três tijolos, tem mais galinha aqui ó é três tijolos pra guardar lá ó três por enquanto, sei lá isso né pra plantar a melancia pra plantar a raiz aqui ó agora não tem não, só quando for os dias inteiros aí eu fiz sempre que nesse eu tô e pronto ó ó, tá vendo? que eu tava na muçuquinha em plantelho ó, só na muçuquinha não cada uma dessa é uma de macaxeira aí você já tá rolando tá vendo? hum aqui, outras aqui ó sempre o deitadozinha isso ó ou tá aqui olhando já hum né que essa já tá plantada é aqui ó eu vi lá no vídeo dele né, ele que plantou já mostrou como era que botava aí eu fui colocando e fui plantando é isso ali plantou mais o que ali que não adianta plantar muito junto não né é é é onde é que tem um pézinho de milho ó aqui o pé de cacau, como ele tá bonitão tá ó 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 é verdade e aí foi os pés de batata tem um milhozinho bonecando ali né é só sobrou esse também e aquele outro ali no pé de cacau ali ó é de outro milho esse pé de mandioca é verdade o pé da abóbora tá cheio de flor vai botar muita broba e o pé de pitanga tá com cada pitanga viu aqui tá irritado ele não tá não tá aqui ó ele tá aqui ó o pé de graviola fica bonita depois botou no chão foi ó foi era assim ó Eu vou mostrar como é que faz É que eu cortei de um dia pro outro Que seu Antônio disse que era bom já ter cortado Amani, velho Amani, velho Ficou bom, o cara cheio de mato ficou limpinho agora, né, viu É, agora ficou tudo plantadinho aí, ó Cabonete Eu fui pra dar um trecho de tijolos aí É Aí eu quero ver a diferença do canteiro pra com o suco Da batata e da... Eu não sei que dá melhor mesmo Pega aí Aqui, pessoal Ainda tem uns pezinhos de macaxeiro aqui Né, mãe? É, né Um pezinho de macaxeiro aqui ainda Falta macaxeirinha pra nós comer É isso, tem um pezinho de mamão ali Descantado ajuda muito É isso, hein Mãe, aqui é outro pra mamãe Aqui, ó Depois eu dou outro Aqui, ela aqui, ó Os oem dela aqui, ó Tudo pra frente, né Aí Coloca o seguinte Coloca aqui, ó Aqui, Biu Coloca aqui, ó Ó Tá vendo o oem dela como tá? Uhum Sempre tem que a dozinha, ó Ó Ó Pronto Vai Aí, agora ele passou a chegar na terra Aí vai, aí cresce É, leva mais pouco, mas Cresce mais Entendi Tem um bocado, né, Cida? É Vamos pegar aqui, Biu E depois eu vou fazer com a rosto que tem aqui Tem um pezinho de limão, ó Aí deixa ele lá aí Aqui é melanchinha Você vê como nascer, né, Biu? Uhum Ele nascer, mas vai ser E esse aqui Cadê? Tá bonito, hein, tá? Tá Tá Parece que ele tá agora Aqui tem o pezinho É o que é cajamã, né? Cajamã Cajamã Cajamã, aí Tá cegando, não é a fruta? Pra as galinhas aí, Biu Aqui, pessoal Ó Medinho da seca aqui, ó Galo lá E aí, pessoal E esse pezinho de mamão? Qual? Essa aqui, espera O que era machiado, né? Só bota-flor Vamos esperar, né, Pai? Ó, pode ganhar Como tá bonito, tá? Agora ele tá mesmo Depois dessa chuva Tô vendo ali que tem um negócio De bota-fruta Oi, o chão foi embora Oi Remodelou Dei uma podada nela Olha aqui Já precisa mais laranja Olha o cacho aqui Que não tá lá Olha Tá vendo? Uhum Tem baixa de limão também De limão também Isso Tá lindo, lindo Bonito também Tão os pés de mamão, né? Ali Bem carregado Aí, pessoal É isso aí Gente, tudo aqui Oito 50 é a vontade Pra comigo É Mamãe, eu já mais É isso, pessoal Valeu Olá, gente Voltamos à filmagem Estamos aqui Com o pé de mamão Muito bonito É isso Começou a botar mamão E bota o pé também A caia Pra botar mais mamão É isso Aqui Olha como ele tá lindo Olha como ele tá lindo Eu vou pra fazer doce É Quando tiver de verde Eu vou fazer um doce Pra vocês Ver como é o doce de mamão É isso, pessoal Aqui, ó Tem mamão E daí Olha o tanto, ó É, Patrícia Mamão É O pézão tá grande Cheio de mamão Não tá, mãe? Tá cheio de mamão Tem que estar bonito Tô do lado Aqui, ó Aqui tem as gainhas Aqui tá florindo As gaias que ele botou Pra soltar mais mamão É verdade Olha aí, ó Olha o tanto de mamão É Tá lindo Tá Tá bonito mesmo O pé de mamão Lindo, lindo mesmo, pessoal Olha aí, ó Aqui também tem um pé de goiabeira Que ele era ruim de botar Foi assim, não tem Podou, não foi? Depois que ele fez a poda nele Foi isso Olha aqui Olha as goiabas O cacho de goiaba que tá botando Vendo aí, pessoal Ele não botava, não Quase nenhuma É isso Aqui, ó Marra aqui Vai tá aqui Marra aqui embaixo Mas tem uns besourinhos nelas Não sei se aqui fura elas Tem É Uns besourinhos A vez fura Ela fica Cacaxe tá furada É isso Aqui, pessoal Vai tá aqui, pessoal Tô dando uma limpadinha aqui Não é isso, pai? É É É isso Já tá passando a botar também, né? É isso É isso É isso E pra citar ali Eu tô com o pé de macaxeira aqui Tá Tô dando um pouco de jovem em cima Vai tá aqui O tamanho dele Tá assim a macaxeira É Eu vou ficar grande É um pé de pitara maravilhoso Eu vou botar um pau aqui começar a pendurar né é isso é isso aí pessoal mais um vídeo gravado né Cida é sim deixe seu joinha e seus comentários é isso pessoal Maria Aparecida na agricultura né Cida é isso pessoal valeu tchau pessoal valeu